Fala galera, beleza? Galera, faz tempo aí que eu não trago vídeo aí pra vocês, aí hoje resolvi trazer um vídeozinho aí com, quem sabe o fechazinho? Trouxe ele aí no mato, que é umas 5 horas da tarde, o sol já tá se pondo, mas quem sabe não dá bom, né? Aí também trouxe o alçapão, pra caso venha um cair, né? Eu tô mostrando aí pra vocês, então é isso, bora pro mato Pessoal, o jeito dele aí, ó, onde já tem um aqui, ó, vamos ver se ele vai pulando o alçapão, né? Aí vamos arrumar aqui rapidinho, ó, chegou o outro ali, a fêmeazinha, o sol tá querendo vir, eu acho que eu vou deixar ele aqui no chão mesmo Vou arrumar aqui o alçapão e já volto Nossa, o pessoal tá arrumado, vamos esperar, ó, não tá o danado ali, ó, tá descendo, vamos ver se ele vai cair, ó, ó Só rodeando Pessoal, galera, ele não tá vindo pra esse lado, por causa do que eu tô gravando aqui, aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a gaiola e vou deixar ela com o alçapão virado pra perto do mato, pra ver se dá certo Aí eu já volto Pessoal, pessoal, ele já tá em cima da gaiola, ó, deixei bem pertinho do mato o alçapão Tô, tô aqui com cuidado, caso apareça algum gato Olha lá, tá na boca do alçapão, ó Pulou, galera, é isso aí Agora eu já tô mostrando ele de perto aí, fazendo a soltura E olha só, pessoal, o abo feche aí, ó Abo fechinhazinho demorada Tava com a fêmeazinha aí, mas já tô soltando ele Olha só, que bonito Tá mostrando ele aí de perto pra vocês Sim, pessoal, uma dica Se, caso eles não estejam indo pro alçapão É só colocar eles, o alçapão virado pro mato que Que rapidinho eles caem Passarinho é muito fácil de pegar, é abrir fecha Olha só, que bonito Graudão esse abo fecha Aqui nós conhecemos como crispa Na minha região Olha só Agora eu vou tá fazendo aqui a soltura dele Olha só Foi Isso aí, galera O vídeo de hoje foi esse Valeu aí pra vocês Um abraço Tamo junto